Arte, ciência e tecnologia. Desse agrupamento resulta o FACTO, festival que chega a sua décima primeira edição em setembro de 2024. E é um festival que ele reúne trabalhos sobre arte e tecnologia. A gente tenta buscar essa articulação, buscando também justamente o diálogo que a gente tem a linha de pesquisa no Programa de Pós-Graduação Artes Visuais, Arte e Tecnologia. Então, para dar mais um espaço de reflexão sobre as questões que envolvem arte e tecnologia e arte, ciência e tecnologia, a gente tem dado continuidade aí no evento. O evento integra a Bienal Sur, a Bienal Internacional de Arte Contemporânea da América do Sul, a mostra de arte mais extensa do mundo. A Bienal Sur é uma ação promovida pela UNTREF, Universidade Nacional 13 de Fevereiro da Argentina, e busca justamente essa descentralização da arte. É interessante porque são mais de 30 países envolvidos, então são ações que acontecem em diferentes pontos do globo todo. As oito obras expostas aqui no festival misturam diferentes linguagens e estímulos sensoriais. Nós somos convidados a pensar sobre os usos da inteligência artificial no nosso dia a dia e a refletir sobre arte, tudo isso enquanto interagimos com ela. Nós discutimos, então, um livro sobre inteligência artificial, que ele está fora desse contexto das artes, mas que trata da ética e todos esses sistemas, como eles estão impactando no nosso dia a dia, enquanto consumidores e também professores e estudantes da universidade. E, a partir disso, nós trouxemos para o contexto da arte, em busca de trazer exemplos, de trazer obras que tratem desse aspecto e que questionem, de alguma maneira, esse uso da inteligência artificial e da arte generativa. As obras expostas são de artistas nacionais e internacionais. E artistas da UFSM também marcaram presença, como na obra produzida por integrantes do Labinter, o Laboratório Interdisciplinar Interativo. E essa obra, ela resulta de pesquisas que, desde 2020, a gente vem fazendo sobre inteligência artificial. Especificamente nessa obra, que é o Cyberfaces, a gente problematiza as questões de vigilância dentro da inteligência artificial. É uma obra interativa, que tem um aspecto lúdico bem grande, então as pessoas querem colocar a sua identidade dentro da obra, a partir dessa interação que é captura do próprio rosto. Quem visita a exposição destaca como a universidade é um importante espaço de acesso à cultura. Ah, eu achei bem interessante, assim, porque é um ponto de vista diferente que a gente tem, às vezes, sabe? E aqui no Carriconde mesmo, às vezes, sempre tem várias exposições diferentes, então é bem legal acompanhar e ver esses vários trabalhos diferentes. O festival foi organizado pelo Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologia e Mídias Digitais, o Labarte, e contribui para o processo de internacionalização da UFSM. Uma das temáticas que nós temos prestado muita atenção nos últimos anos é a questão da internacionalização em casa, isso é, nós temos a possibilidade de contar com pesquisadores, professores, alunos mesmo internacionais, porque, dessa forma, capilariza mais o conceito de internacionalização dentro da nossa instituição. Legenda Adriana Zanotto